Bom dia pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, meu nome é Rosemirco e aqui no meu canal eu falo um pouquinho de tudo. Dou dicas de passeio de hospedagem, falo sobre a Praia Grande que é onde eu vivo, faço unboxing de diversos tipos de caixinhas de assinatura e também faço resenha dos livros que eu vou lendo, que muitos que vêm nas caixinhas de assinatura também, outros que eu compro para você. Dicas de leituras, porque de repente, gente, é aquele livrinho que dá aquela inspiração para você ler em casa, porque ler é bom, gente, temos que cultivar o hábito da leitura, principalmente com as crianças em casa. Então, o livrinho desta vez é A Cidade dos Fantasmas. Esse livrinho veio na caixinha Scooby deste mês, que eu fiz a unbox aí, vou deixar aqui no card. E, gente, eu comecei a ler esse livro no mesmo dia que chegou na caixinha, porque eu realmente achei ele super interessante e ele é um livro muito legal. Esse livro é da editora Galera Record. A autora é Vitória Chueppe. Acho que é Chueppe. Eu não sei ler direito o nome dela, tá, gente? E do que que fala? Fala sobre uma menina adolescente que passou por uma experiência pós-morte. E, nessa experiência, ela teve contato com o outro lado, que ela chama de outro lado do véu, que seria o além, né, gente? E ela faz amizade com um fantasma, que ajudou ela a não morrer realmente, né? Na ocasião, a trazê-la de volta, salvá-la. E, após essa experiência, ela começa a enxergar fantasmas, espíritos, essas coisas. Só que ela não conta pra ninguém. Ela acha que é um segredo dela e desse amigo dela, que é um espírito também adolescente. Então, gente, é um livro... Jovem. Mas que eu amei, gente, que é pra qualquer idade. Então, ele é muito rápido de ler. Os pais dela são escritores de livros do sobrenatural. Só que, assim, o pai dela é cético, então ele vê tudo pela visão científica. E a mãe dela, não. A mãe dela acredita. E ambos são convidados a filmar um seriado na Escócia, gente. Escócia é um país... Sempre falo que é o país que mais tem fantasmas no mundo. Então, ela vai com eles para esse país enquanto eles estão gravando. Ela não quer admitir, mas ela vê todos os fantasmas da cidade, tudo o que aconteceu ali. Que tem muita história. É um país antigo, né, gente? E nisso, ela se envolve numa aventura com uma rápia, rápia rubria. Que chama, que é uma fantasma. Na verdade, lá na cidade é uma lenda. Mas, no livro, ela realmente existe no além. E ela pega a alma das crianças. Diversas crianças desaparecem ao longo de séculos ali na cidade. E a culpada é essa fantasma que tem que apegar a alma da Kenseth, que é a personagem principal do livro. E realmente consegue ir. Aí eles têm toda uma corrida para pegar de volta a alma dela antes que o tempo se esgote e ela realmente faleça. Então, é assim. É muito gostoso de ler, gente. É realmente aquele livro que você pega e em um, dois dias você terminou de ler porque você não quer parar. Porque você quer saber o que está acontecendo. Então, assim, gente. É uma super dica de livro. Gostei muito. Queria passar isso para vocês. Compensou. A edição, ela tem 221 páginas contando com agradecimentos, a entrada, tudo, né? Aqui, olha. Na orelhinha tem o mapa da cidade, né? Onde que acontece a história. E assim, eu amei. Eu amei e quis passar para vocês porque é maravilhoso. Essa autora até consta aqui. É a autora Best Seller do New York Times. Então, não é qualquer autora também, gente. É um livro que realmente vale a pena você ver. Se você tem filhos, adolescentes, também comprar para eles que eles vão gostar muito. Então, gente. Essa é a dica de leitura da japa de hoje. Tenham um ótimo dia. Fiquem com Deus. Não se esqueçam de deixar o joinha nesse canal. E se você não é inscrito, se inscreva. Beijos e até a próxima.